A relação de obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, que distribui livros para os alunos da rede pública de ensino, foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. A lista está disponível na internet. Os livros selecionados farão parte do Guia de Livros Didáticos do ano letivo de 2017.